Muito boa noite a todos, nesse dia 10 de agosto de 2021 Nós estamos exatamente aqui na residência de Sergente Machado Esse menino está deitado ali, nosso irmão mais novo, dois anos Para fazermos mais um vídeo, né, da madrugada Desta feita é mais cedo, não chegamos ainda à madrugada, né Estamos ainda no dia 10 de agosto de 2021 Ontem nós retiramos aqui um texto, né, desta Bíblia aqui Tradução do Novo Testamento das Escrituras Sagradas Estamos mostrando aqui essa Bíblia que nós recebemos De uma senhora que pertence a uma determinada denominação religiosa Tá bom? A uma determinada religião E nós lemos aí, colocamos no canal Afonso Machado Jornalista, né Justamente o que está no Evangelho de Mateus, né No capítulo 10, versículos 34, 35, 36 e 37, ok Foi exatamente desta Bíblia, desse livro aqui que nós retiramos E hoje nós vamos ler no mesmo capítulo do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, né Mateus capítulo 10 e versículo 34, 35, 36 e 37 Ou seja, do 34 ao 37 versículo Retirando desta vez e lendo desta vez essa Bíblia Sagrada aqui Que nós ganhamos também de uma amiga Pertencente a uma outra denominação religiosa, tá bom A uma outra religião O que nós queremos mostrar para vocês aqui É que as Bíblias são diferentes Mas o Cristo é o mesmo e o conteúdo também, tá Conteúdo também Que Mateus capítulo 10, versículos 34, 35, 36 e 37 Ou seja, do 34 versículo ao 37 Você irá encontrar o mesmo conteúdo Que irá encontrar aqui nesta outra Bíblia Sagrada, ok Que pertence a uma outra denominação religiosa No capítulo 10, de Mateus, né Da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento E do capítulo 10, décimo, né Ou de número 10, enfim E do 34 ao 37 versículo Ou seja, do 34 ao 37 Você irá ouvir o mesmo conteúdo agora Tá bom, senhoras e senhores Não mais Desejando a todos uma excelente semana Ainda estamos na terça-feira ainda, né Muita paz, saúde e felicidade Que todos vivam sempre bem E sob as proteções de nosso Senhor Jesus Cristo E Nossa Senhora de Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu Da Terra e de todo o resto E tudo quanto tenha no céu na Terra de bom Tá bom Então vamos aqui Nós sempre Sempre víamos daquela blusa Que a gente colocava aqui na cadeira Aquela Que era uma belíssima mensagem, né Que A solidariedade tem o poder de unir as pessoas E tornar feliz a humanidade Repetindo A solidariedade tem o poder de unir as pessoas E tornar feliz a humanidade Por que eu estou repetindo isso aqui? É porque nós trabalhamos em rádio muito tempo E quando estudávamos também as matérias decorevas Como o OSPB Que era a Organização Social e Política do Brasil Técnicas Comerciais Educação Artística, né História do Brasil História da civilização A geografia do Brasil E do mundo Nós memorizamos com maior facilidade depois Com o passar do tempo, dos anos Hoje com 57 anos Com vários problemas de saúde Tipo Está falhando muito a nossa memória Estou falando aqui sobre um determinado assunto Se alguém me tirar a atenção Passar de ser boa tarde Oi, tudo bem Eu já não lembro mais do que estava falando antes Então nós começamos A testar a nossa memória No que diz respeito A condição A poder de memorizar textos aí E observamos que Estamos naturalmente fazendo Como fazíamos antes, né Como esse 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 pequeno texto, né Que nós sempre lemos Aqui no vídeo da madrugada E hoje na vida da madrugada Estamos ainda na noite Antes da minha noite, né Nesse Muito embora estejamos no dia 10 Já fizemos um vídeo no dia 10 Dia 10, não é Sérgio? Olá 10 de agosto de 2021, né Como esse texto aqui Que nós só fazíamos lendo E agora não Está memorizado Da mesma forma que eu memorizava Os comerciais Os apoios culturais Nas emissoras de rádio Pelas quais nós passamos E fazíamos programas musicais Programas esportivos, enfim E liamos a prova testemunial É Prova testemunial leva ao vivo Na hora do programa, tá bom? Aí nós memorizávamos Nós liamos duas, três, quatro vezes E memorizávamos o texto Ficava automático como agora A solidariedade Tem o poder de unir as pessoas E tornar feliz a humanidade Ficou memorizado Então Feliz estamos E também essa questão aqui Do capítulo 10 De Mateus, né Do Evangelho de Mateus Do Novo Testamento, né Da Bíblia Sagrada Que nós lemos justamente Do 34, ou seja Do versículo número 34 Número 37 Ou seja Do 34 ao 37 E hoje iremos ler Nesta Bíblia aqui, tá bom? Ontem Foi Nesta Bíblia Tá? Mostrando aí pra vocês Existem, né Muitas versões de Bíblias Mas o conteúdo É o mesmo Tá bom? A interpretação é que muda A interpretação é que muda Então vamos lá O que foi que Cristo disse Segundo Mateus Por que é que Tá escrito aqui Segundo Mateus Segundo Paulo Segundo Marcos Segundo Isaías Enfim Por que é que é dito Segundo Mateus Porque não foi Cristo Que escreveu essas palavras Essas palavras foram escritas Que estão aqui na Bíblia No caso aqui Por Mateus, tá Alguém encontrou O Pega Minha Desculpa, eu vou abrir Aqui essa porta O Pega Minha Você sabe que a Bíblia Ela tem feita Através de Pega Minha Que foram encontrados Reunidos E fizeram a Bíblia, né E colocaram tudo Que foi escrito A respeito De Jesus Cristo Então Tudo que está aqui É segundo Paulo Segundo Mateus Por exemplo Você contou uma história aqui Eu digo Eu vou contar aqui O que aconteceu No Alvânio hoje Segundo o Serginho Machado Ou seja Não fui eu Não fui eu Tá bom Quem viu Não fui eu Quem falou Não fui eu Quem presenciou E sim o Serginho Machado Então Ele me contou a história E eu estou repassando Para vocês Então O que ocorre aqui Nós estamos repassando A Palavra de Cristo Segundo Mateus Segundo o que o apóstolo Mateus Escreveu Tá bom Então vamos lá Capítulo 10 Estou olhando para vocês Para mostrar Que estamos Graças a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Conseguimos Memorizar Ainda alguns textos Eu tinha uma vontade De memorizar Esses textos bíblicos Porque eu nunca Eu lia Lia muito Lia demais Lia várias bíblias Ao mesmo tempo De denominações distintas E não conseguia Memorizar tudo Ao mesmo tempo Eu lia várias Ao mesmo tempo Teve uma época Que eu estava estudando Psicologia Psicanálise Estava estudando Estava estudando Espiritismo E estava estudando A ciência Que estuda A origem Dos espíritos A destinação Dos mesmos E a relação Desses espíritos Comum corporal E estava estudando Também a linguagem Do corpo Tudo ao mesmo tempo Ou seja Tudo alusivo ao espírito Tudo alusivo ao corpo E tudo alusivo à mente Ao comportamento Do ser humano Então não é brincadeira Eu estava quase Entrando em parafuso É de um tempo Deu a parada E agora nós estamos Não é Serginho? Serginho agora riu aí Tentando retornar aqui E ver como é que Como é que está A memória De a próxima chave Então segundo Mateus Tá bom? É No novo testamento Pertecente à Bíblia Sagrada Segundo Mateus No capítulo 10 Versículos Do 34º Ao 37º Nós temos exatamente Este conteúdo Que está É o conteúdo Que estava Nessa Bíblia Que nós colocamos Inclusive no canal Afonso Machado O jornalista Na madrugada De ontem para hoje Então vamos lá Não cuideis Que vim trazer A paz A terra Repetindo Não cuideis Jesus Cristo Segundo O apóstolo Mateus Ok? Não cuideis Que vim A terra Trazer Desculpe Não cuideis Que vim trazer A paz A terra Não vim trazer A paz Mas A espada Porque Eu vim Porém Dissensão Dissensão É Em discussão Tá? Em atrito Em discórdia Tá bom? É Vamos reiniciar Aqui Não cuideis Que vim trazer A paz A terra Não vim trazer A paz Mas A espada Já no 35º Versículo Do capítulo 10 Do Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Segundo Mateus Jesus Cristo Falou isso Porque Eu vim Porém Dissensão O homem Contra seu pai E a filha Contra sua mãe E a nora Contra sua sogra No versículo 36º De número 36 Conqueiro É do capítulo 10 Décimo De número 10 Do Novo Testamento É Da Bíblia Sagrada Segundo Mateus Jesus Cristo Falou isso E Assim Os inimigos Do homem Serão Os seus Próprios Familiares Ok Aí No 37º Versículo Do capítulo 10 Ou de Número 10 Do Evangelho De Mateus Que está no Novo Testamento Na Bíblia Sagrada Jesus Cristo Segundo Mateus Jesus Disse Exatamente Isso Quem ama o pai Ou a mãe Mais do que a mim Não é digno De mim E quem ama o filho Ou a filha Mais do que a mim Não é digno De mim Portanto Está aqui Deixamos com vocês Mais uma vez A reflexão Com relação A esses versículos Que acabamos De pronunciar Acabamos de ler Para vocês Tá Do O 34º Versículo Até o 37º Ou seja Do número 34 ao 37 Versículo 34 ao 37 Do capítulo 10 Ou seja Do capítulo De número 10 Do Evangelho De Mateus No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Aí o que Cristo Falou Segundo Mateus Está aí Então vamos refletir O que foi dito Nesse capítulo E nesses versículos Tá bom Converse aí com seus familiares Comentem Leiam com atenção Repitam Quantas vezes necessário Pô Assistam o próprio vídeo Quantas vezes necessário Pô Ou leia a Bíblia Quantas vezes necessário Pô Procure Pesquise aí na sua Bíblia E comente com seus familiares Com seus vizinhos Faça aí uma sabatina Com seus colegas de trabalho De colégio Enfim Comentem bastante Descutam Com calma Tal assunto Procure absorver E entender O que realmente Cristo disse Segundo Mateus Tá Aqui no Novo Testamento Da Bíblia Sagrada No capítulo 10 Ou décimo Do Nos versículos Do 34 Ou seja De número 34 Até o 37 Ou seja De número 37 Que foi que Jesus Cristo Segundo Mateus Tentou passar para nós Com essas palavras Com esses ensinamentos No que diz respeito A família No que diz respeito Pai e mãe Relacionamento Pai e mãe Pai e filho Pai e filha Nora Sogra Amigos Enfim Enfim Inimigos Inimigos Colocarei Na mesma família Os seus próprios inimigos Isso é importante Que você reflita bastante Com calma Vamos ler a Bíblia Com calma E vamos refletir Vamos discutir Procurar entender De verdade Para que possamos Seguir De uma forma Correta Tá Sábia E Digamos assim Certeira Usando esse termo aqui Certeiro De uma forma Certeira A palavra de Cristo Para que possamos Seguir o caminho Certo Que Cristo nos ensinou Entendendo A sua palavra Que foi dita Através de parábolas Que assim Estava escrito Para que possamos Seguir o caminho Correto Que é o caminho De Cristo Entendendo Compreendendo Verdadeiramente Sua palavra Sem religiosidade Sem fanatismo Enfim Vamos Procurar entender O que realmente Cristo nos falou Através de Mateus No capítulo 10 Epítulos No capítulo 10 Do Com os versículos Nos versículos 34 ao 37 Ou seja Capítulo 10 Versículo 34 ao 37 Tá bom Do Novo Testamento Da Bíblia Sagrada No Evangelho No Evangelho De Mateus Que Jesus Cristo Realmente Nos falou Para que nós Possamos Seguir O verdadeiro Caminho de Cristo E chegarmos A Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu Da terra De todo o universo Como Cristo De todas as notificações Ou seja Quase 5 milhões De pessoas Já assistiram O canal Afonso Machado Jornalista Por algum momento Mas somente 21 mil e 300 Pessoas Se inscreveram Até ontem Só tinha 21 mil e 200 Pessoas Aí nós começamos A pedir E as pessoas Estão se inscrevendo Então vamos Se inscrever No canal Afonso Machado Jornalista Como é que você faz Onde tem a palavra Escrita Inscrever-se É só dar um toque O dedo Tá escrito Tá bom Onde tem o dedinho Assim dá um joinha E onde tem o sininho Você dá um toque Quando aparecer A palavra Todas Você dá outro toque Na palavra Todas Para que você passe A receber Todas as notificações Alusivas Ao canal Afonso Machado Jornalista No mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Sérgio Machado Valeu a todos Que estiveram conosco Até agora Nos Contemplando Nos presenteando Com o carinho E o amor Da sua atenção Assistindo esse vídeo Ouvindo as nossas palavras Que na verdade Não são nossas Apenas estamos Lendo O que Cristo falou No capítulo 10 Dos versículos 34 Ao 37 Do Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Segundo Mateus O que Cristo falou Segundo Mateus No mais Valeu Deus Valeu Jesus Tchau Tchau pessoal Agora vamos desligar A nossa máquina filmadora Que é o conhecidíssimo Famousíssimo Celular Valeu Jesus A solidariedade Tem o poder De unir as pessoas E tornar feliz A humanidade Eu vou encerrar aqui Filma do Serginho Dá um joinha aí Para o canal Serginho Valeu Jesus Valeu Serginho Machado Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau